A TVCNM conversa agora com a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman. Nadine, no Brasil a representação feminina é muito baixa. No Congresso Nacional chega em volta de 10%. Nos municípios tem municípios que nas câmaras legislativas não tem sequer uma mulher. Como fazer para melhorar essa representação? Bom, é muito importante reconhecer, primeiro, que é muito baixa e que a gente não pode construir os objetivos de desenvolvimento sustentável sem a participação igualitária entre homens e mulheres. E isso precisa de ações muito fortes em termos de decisão política, de abrir os espaços, de buscar ativamente as mulheres e as mulheres da sua diversidade e de fazer também cumprir as leis como a lei de quotas, a lei de financiamento e falar com a população para ter mais candidatas e para as pessoas votarem por mulheres. As mulheres terem as oportunidades de se expor ante a população para serem eleitas. Mas a questão política, ela precisa ter um poder decisório, né? Então, nas leis, o nosso parlamento preenchido por homens e para as mulheres tomarem essa atitude, elas estão sempre comprometidas com todos os outros afazeres, né? Domésticos, que acabam ficando nessa responsabilidade. É muito interessante porque o que a gente sabe é que no Brasil 50% das militâncias dos partidos políticos são mulheres. Então, as mulheres fazem tempo para fazer militância. Elas vão para a rua, vão para os partidos, vão... Mas as estruturas dos partidos têm um teto de vidro para as mulheres. Porque quando as coisas começam a ser mais de poder, de quem vai ser eleita, quem vai ser candidata, as decisões são decisões que se fazem mais entre os homens. Não são feitas por esse 50% ou esse 100% das pessoas. Você tem, na maioria das diretorias dos partidos políticos do Brasil, muito poucas mulheres. Então, é uma questão de cultura política, é uma questão de decisão e vontade política de buscar mulheres que queiram ser candidatas, abrir os espaços para elas e para elas terem as mesmas oportunidades que os homens têm. Porque é uma questão de oportunidades, não de competências. Quanto ao ODS-5, ele é voltado especificamente para as mulheres na política? A senhora pode falar um pouquinho mais sobre ele? O ODS-5 é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre lograr a igualdade entre homens e mulheres, a equidade das mulheres e as meninas, de todas as mulheres e as meninas. E é muito importante em todas, porque lá os países membros da ONU reconhecem a diversidade das mulheres, que a mulher não é uma. Somos muitas, branca, negra, jovem, idosa, lésbica, trans, etc. Então, essa diversidade é muito importante e como a gente tem como lema não deixar ninguém para trás, é exatamente trabalhar para que todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. Esse objetivo é um objetivo que fala sobre educação, participação política, violência, eliminar a violência contra as mulheres, entre outras coisas. Mas, além do ODS-5, que é muito importante e é um estruturante da Agenda 2030, 12 dos 17 outros objetivos têm metas vinculadas à igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Então, o que a gente tem construído, a gente quer dizer, os países, a humanidade têm construído, é uma oportunidade de avanço de todos e todas. E para isso, precisamos trabalhar nos 17 objetivos, tomando em conta essas diferenças que se precisa para os homens, que se precisa para as mulheres, para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as idosas, etc. Muito obrigada, Nadine. Obrigada a você. É a TV CNM na cobertura da 20ª Marcha.